E aí começamos um vídeo tal pra vocês aí de pipa aí, de combate aí, tamo junto Já pedindo a vocês que não for inscrito no canal aqui, ó, Roma 10.000K E deixa um like no vídeo de vocês, hein Vou estar aqui com essa pipa aqui, vou tentar tirar combate com a mão e gravando com a outra, hein Tamo junto, acompanha até o final aí, hein E deixa o like de vocês aqui, ó Boadinho aqui, ó Shakerinho aqui, ó Tamo junto, hein Valeu, acompanha até o final e deixa um like aí, hein Valeu Já vou passar tecnologia de uva aqui, ó Uva do parceiro aí que pegou a tinta da irmã dele aí, do cabelo aqui, ó Já passou na linha dele, mas tô ali Já passou na linha dele aqui, ó Quem olha pensa que é linha chilena, imagina Tá, é o modelo, é E aí subi aí, ele já me presteu o celularzinho pra mim tá passando também aqui, ó Aqui é tecnologia de... É rosa ou é roxa aqui, hein Parece roxa, comenta aí Se for roxa é tecnologia da uva Se for rosa É tecnologia da... Peppa Pig Tamo junto, hein, rapaz Acompanha aí, hein Passar uma mão de cerol aqui na minha linha Aqui, ó Já tá com um pouquinho de cerol Mas ajuda melhor aí, hein Bora, bora Acompanha aí, hein Tamo junto, rapaz Já passando a mãozinha aqui, ó Cerol rosa Tecnologia... Tecnologia... Cadê o... Tecnologia peppa Pig Passando só uma mãozinha aqui pra brincar com o cerol, hein Será passado Acompanha aí, hein Se ficar grosso, dá só uns triladinhos Passar cinco da mão voltando Já era Isso aí, louco A linha tá esticada lá na frente lá Passar mais uma mão agora voltando aqui Passar a primeira, tá ligado? Vou passar a segunda, hein Será que é do parceiro aqui que tá soltando o jefe? Vamos lá, hein O cara já tá ali tentando subir na pipa lá, raia O jefe vai subir lá pra cima lá E o cara vai subir na pipa lá Aqui embaixo E o jefe subindo lá pra cima E tem os camaradas lá atrás Vamos junto, hein Vamos lá, rapaz O cara já tá subindo a raia aqui, já Lá de cima lá, jefe Eu tava mandando buscar uns caras aqui embaixo O que foi isso? Ih, eu lancei Eita, tu pisou no cremosinho meu todinho, é Foi cremosinho? Aqui, é um cremosinho velho É, que Milou meu pé todinho Imagina lá, não Cadê a tua pipa? Ah, vai empinar lá o cara Tô pisando cremosinho todo velho ali Aí espirrou em mim, é O pé todo melado É, o meio tá areia e limpo Mas aí É a brinca Não, alguém devolver Ih, ela laçou na linha Deixa eu nem subir Ó, o sarau, bota lá, vcs Botar o sarau do cara no mesmo canto que eu peguei Vem quando que ele tá laçando aí os caras aí Acompanha Vamos lá pra filmar o laço dos caras aqui Relaxa Ai, esse é lindo Vou pegar o dia, só tem mil chileno, não Tem mil chileno, eu gastei, não Que otário Ixi, o cara Ah, é aqui Vai Vamos lá empinar pro cara aqui Cadê a outra? Sim, tá ali Vamos lá sair, a gente tem o cabelo A gente tem o estirando do cara lá Tava muito pra trás, tá vendo? Agora tá melhor Já tá vindo outra preta aqui Outra aqui, tem três no alto já Vai, tira o rel aí, vocês já daqui E aí puxar na mão do outro O rel não aconteceu Vamos lá, rapaz Vou subir essa daqui Vou mandar o menor desempinar ali Vou ver se eu consigo gravar meu rel aí Vou dar em cima dos caras lá embaixo Vou dar em cima dos caras lá Tenho a gravar com a mão e treinado com a outra Acompanha aí, já tá tendo combate lá embaixo Pode vir já, hein A mina, a flechinha ali já Joga por cima já Vixe A flechinha já tava correndo Já Foga a linha que eu tô Lá vai eu lá Daí sim, lá vai eu na pipa lá A minha aquela azul lá, hein, rapaz A minha aquela preta lá, vê se nós corta Mete linha, tá sem linha, hein Ele lá não pode ser lá embaixo, lá, hein Pode não ter que manter linha A minha aquela lá em cima, lá azul, lá Mete linha que eu vou cortar tudinho, hein Será que eu vou cortar os caras, hein? Mas tá tudo cerol passado aqui Conselho de vida aí, eu passei o cerol de Cerol de tecnologia e a peiva pig, hein Os caras já empinar eu já vou jogar na linha, rapaz Vou jogar lá É outro aí, cima lá Ó, e joga lá Pera aí E aí? É, é Mas quiser subir Pronto Aí vamos assim Lá vai eu, hein Vou jogar na linha dos caras lá Daquela preta lá Tá na linha Caraca, turma, hein Poxa Toma aí relo pro camarada lá Pro bozinho lá Beleza, eu subi de novo Vai devagar pra não rasgado O bozinho vai devolver lá O bozinho devolveu aqui, ó Aí eu vou subir de novo ali Deixa eu conseguir subir aqui sem empinar Se nós cortar um aí, hein Já tomei um relozinho aí Deixa eu conseguir subir aqui Que o vento fica dando pé dentro, tá lê? Só vai ter linha Caraca, empina ali, vai, Jéssio, por favor Caraca, empina lá pra mim, lá Tem um aqui em cima já Os caras estão lá em cima, lá Chegou uns caras lá Um bozinho e um caras lá É, aí tá ali em cima, né Pode levantar, por favor Quantos caras estão aqui? Espera aí Vai Caraca, cadê o vento aqui Vai achar a minha line, rapaz Esperar alguém vim aí Vamos tirar o combate aí Não importa se voar ou tomar Se eu cortar ou voar Não importa não, hein Portanto é uma brincadeirinha aqui, ó Caraca, tá perdendo o vento, minha pita Vamos lá, a minha tá no outro lado Só esperando alguém vim aí Alguém vim, meu filho É só o relo Vamos lá, já tem uma no outro lado já Tem aqui do lado aqui, duas aqui subindo já Vamos ver, hein Quer gravar aí? Tá gravando, hein Vamos ter aí, tipo, desfocando Então aqui, ó Para essa filha Olha aí, vim Vamos lá, filha Vamos lá, filha Vamos ver o nosso lado aí Tá tendo já Tá chovando aquela roxa lá Arna de baixo, pô Tá, vai, vai Tá, vai Só descer, vi Ah, tô tentando trazer não, não Vai aqui, meu Pega aqui, por favor, amigo Que tem aqui embaixo, que é o aí Aqui é o meu rabo, viu Caiu aí, ó Cortei, vai Cortei lá, rapaz Não, vou nessa aqui Tá aqui, mas aqui, agora Cortei um aí, até aqui Quero deixar o cabelinho daqui Vamos lá, rapaz, a minha tá lá Já tá vindo outra aqui embaixo, ó Uma branca aqui, ó Espera aí que eu corto, hein Olha que ele joga por cima A minha é essa azul aqui, hein Vou nessa branca aqui, só me espera aí Fogar mais Todos saíram passados, hein Deixa eu cortar aí Acompanha aí, rapaz, acompanha O cara tem que folgar mais linha Porque a minha tá mais longe Fogar linha Aí que o vento tá perto Aí pra folgar é ruim demais Mas vamos lá, os caras subindo lá de novo Lá de cima lá Vou esperar o cara vir buscar aqui A minha tá aqui Já mandei um e tomei um relo aí Vou descendo um retão lá, rapaz Já é que é um top, hein Vem, frechinha Pode vir Tá vindo uma frechinha aqui, ó Já dá por cima já, hein Estancou, foi? Estancou Estancou Ah, voou Ah, voou pra mim Estancar E voou pro cara que tá do ladeiro, né Na hora que eu ia dar em cima Não, derruba o cara lá Só não aguarda Ficar subindo lá de novo Vamos lá Vem, tá lá Já vai subir, já Não, é melhor amarrar a linha logo Vou naquela vermelha lázinha A vermelha lá Tá vindo lá já Vamos lá, hein Vem que nem vim em mim já pode, hein Tá vindo a vermelha aqui, ó Pode vir alguém aí, ó A minha azul lá, hein Azul e preto Tô tirando a rede com a mãe Gravando com a outra, hein Negou o problema Peguei rabial É, joga pro cima, deixa rodar Ah, voei Poxa Tomei relado, já cai longe agora Já devolveram a pipa aqui Mas só que veio sem rabial, hein Os bojinhos lá pegou A pipa caiu lá embaixo As caras pegou a minha pipa E devolveu aí Tomei relado pra aquela ali, ó Aquela O camarada ali de vez lá Tomei relado pra ele, hein Mas não existe não, hein Vou subir de novo aqui Já tá rolando ali, já Caraca, fatiou em dois pedaços, hein Só um cheiro Já tá cortando a galera lá, mano Mas vou erguer aqui O cara tá com o lixo lá Mas não é desculpa não, hein Dá pra brincar, rapaz Bora brincar, hein Vou fazer uma rabiola toda doida aqui De lixão aqui Eu subi não, meu jerecão, hein Bora, bora E aí E aí E aí E aí E aí